Good morning, how are you people? Bom dia, galerinha do segundo ano. Tudo bem com vocês? Então, continuando as nossas aulinhas, nós vamos iniciar o capítulo 2. Vamos abrir o nosso livro nas páginas 16 e 17, ok? Abre assim, mostrando as duas páginas, tá? O nosso assunto vai ser Family, família, family. E o capítulo My Family Tree, a minha árvore da família, minha árvore genealógica. A gente vai dar uma olhadinha nas duas fotos da página 16 para poder responder as letras A e B na página 17, ok? Vamos dar uma olhadinha. Também temos outras duas fotos na página 16, vamos olhar com cuidado também, tá bom? Agora vocês respondam, o que você acha que as pessoas das fotografias são umas das outras? Assinale a imagem que mais se assemelha, que mais parece com as fotografias das páginas 16 e 17. Então, você tem que olhar as duas fotos e marcar um X, assinalar qual é a fotografia que parece com as outras 4 que a gente viu nas páginas 16 e 17. Qual nós temos que marcar? A primeira ou a segunda? Muito bem, a primeira foto é a foto de uma family, de uma família, ok? Na página 18, Reading School, número 1, Read and Complete, nós vamos ler e completar, ok? Então, temos que olhar as figurinhas que representam cada letrinha e completar a palavra que está falando, que está sendo, que está escrita sobre o livro, Aunt Amelia, ok? Então, a gente tem que completar aquela palavra onde tem os bichinhos. Vamos olhar cada letrinha e colocar no lugar correto. Então, a frase fica, Aunt Amelia looks like a crocodile. Crocodilo, crocodile, ok? A sua resposta deve ficar assim. No exercício número 2, nós temos que olhar outras duas capinhas de livro e circular qual é o livro que fala de uma relação familiar, relação entre pessoas de uma mesma família. Vamos olhar os dois e circular bonitinho. E então, qual é o livro que a gente tem que circular? The Mixed Up Chameleon ou Grandpa and Thomas? Muito bem, é o segundo livro, Grandpa and Thomas, relação entre avô e neto. Na página 19, o exercício Time to Improve, number 1, a gente vai ouvir a faixa 10 do CD ou então vai abrir lá na plataforma Iônica o link que a tia colocou com os áudios para procurar trilhas, segundo ano, e vai tocar a faixa 10. Vamos ouvir, apontar e repetir, ok? Muito bem, agora vamos repetir com a tia, ok? Grandfather Como diz avô? Grandmother Como diz avó? Grandson Como diz neto? Granddaughter Granddaughter Como diz neta? Father Father Como diz pai? Mother Mother Como diz mãe? Son Son Como diz filho? Daughter Daughter Como diz filha? Uncle 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 Como diz tio? Aunt Como diz tia? Nephew Nephew Como diz sobrinho? Niece Niece Como diz sobrinha? Cousin Cousin Como diz primo ou prima? Very good Na página 20 Nós temos um exercício Que a gente tem que prestar bastante atenção Temos aí uma family tree Uma árvore familiar Então tem lá Juan e a Sofia Que são grandfather Grandmother Nós temos Carlos Carlos Maria Julio E Paola They are Juan and Sofia's Kids Filhos Da Juan Do Juan E da Sofia Ok Carmen Carmen Is Carlo And Maria's Daughter É a filha Do Carlo E da Maria E o Pedro Pedro Is Julio In Paola's Son É o filho Do Julio E da Paola Então a gente vai observar bem Essa família Essa family tree Pra poder fazer a letra A Que é Relacionar as letras Com a frase Então vamos prestar atenção nas frases Ok She is his daughter Ela é filha dele She is his cousin Ela é prima dele He is her uncle Ele é tio dela He is his nephew Ele é sobrinho dele Então nós temos que olhar as letrinhas A, B, C e D E colocar a letra no lugar correto A letra A já está feita Olha lá A Maria é filha do Juan She is his daughter Ela é filha dele Então vamos ler Olhar a family tree E colocar a letrinha no lugar correto Ok Faça com calma Não precisa correr Preste bastante atenção Tá bom O seu exercício tem que ficar assim A resposta correta A D B C A B B C Se a sua resposta está assim Está corretíssima Nós vamos terminar a nossa aulinha por aqui Na semana que vem a gente volta Tá bom Goodbye teacher Goodbye teacher See you soon See you soon Everybody's leaving Everybody's leaving See you soon See you soon Bye 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 I I I I